O vídeo de hoje é um vídeo que já tinham me pedido, mas eu não sabia como fazer porque eu não tinha as perguntas certas E hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora por inbox lá na página do Facebook, na página do blog E ela já me mandou algumas perguntas e que me ajudou a construir esse vídeo Vamos fingir que é um bate-papo entre amigas, são dúvidas e curiosidades sobre o silicone Quando eu coloquei e por que eu coloquei? Eu coloquei, eu tinha 21 anos, eu sou uma pessoa alta, eu sempre fui magra E eu me sentia muito incomodada com isso, eu não tinha nada O pouco que eu tinha não aparecia, porque eu era muito alta, muito magra, então não aparecia E isso abalava muito com a minha autoestima, eu sempre inventava alguma coisa Nunca usei blusa decotada na frente, sempre gostava de decote nas costas, tapava a frente toda Quando eu era adolescente, novinha, já cheguei a botar dois sutiãs de estimento junto Que não aparecia nada, porque eu não tinha nada Quando eu fiz 18 anos, eu pedi meus pais, eles falaram Não, você é muito nova, não tem por que fazer isso Aí eu esperei passar um pouquinho, já estava trabalhando com 21 E falei, pai, me ajuda a colocar Aí ele falou assim, não filha, não vou, não quero que você entre uma mesa de cirurgia por causa de estética E eu falei assim, poxa pai, se você não me ajudar, eu vou pagar sozinha, eu vou juntar dinheiro e vou sozinha Vou nos exames sozinha, ninguém vai saber de nada Aí ele falou, ele ficou meio assim desconfiado, ele resolve com a sua mãe Minha mãe também super preocupada, eu odeio a cirurgia E foi daí que partiu a minha iniciativa Eu coloquei, eu tinha 21 anos, já tenho 6 anos A prótese era de uma fábrica francesa Essa fábrica não existe mais O meu médico já me ligou para fazer os exames, eu fiz os exames, está tudo bem Eu não tenho mais a garantia dessa prótese, mas como está tudo bem, a prótese está intacta É necessário fazer essa substituição só se eu quiser Então no momento eu ainda não quero, não tive facilidade de pele, não tive nada Eu acho que eu vou esperar ter filho para fazer essa troca depois Eu fiz com o médico o doutor Fernando Bianco, ele atende em Nova Iguaçu e atende na Barra da Tijuca Quem quiser conhecer um pouco do trabalho dele, é só jogar Fernando Bianco no Google O que você acha o site dele, tem todas as informações Várias informações importantes sobre cirurgia, como é feito e tudo mais Eu não lembro, sinceramente, eu não me lembro se foi feito por trás do músculo ou por cima do músculo Eu não me lembro E eu não tenho como passar essa informação agora para não passar uma coisa que não é correta Sobre a cicatriz Eu sou uma pessoa super descuidada Eu tive alguns probleminhas com o ponto, mas foram resolvidos muito rápido A minha cicatriz é aquela que é por baixo É uma linha que hoje em dia não aparece Se você passar todos os remédios que o seu médico mandar, não vai ficar nenhum vestígio de cicatriz O meu não ficou Sobre a quantidade e o tamanho Eu queria uma coisa maior Quando eu coloquei, ficou o tamanho excelente Depois de seis meses, desincha e vai só ficar com uma coisa assim De um tamanho menor e mais natural No meu caso, eu queria o máximo possível O médico sempre te dá três opções Ele leva na hora, que é na hora que ele consegue ver lá com os termos técnicos dele O que vai ficar bom e o que não vai ficar No meu caso, ele sugeriu 250ml, 285ml e 310ml Eu queria 310ml na época Eu tenho uma estrutura muito fina Então ele falou que se fosse muito grande, ia cair para os lados Ia ficar uma coisa aparecendo assim na lateral, que não ia ficar legal O tamanho escolhido por ele foi 285ml, que é o que eu tenho hoje E se eu pudesse, eu aumentaria Se eu fosse trocar, eu aumentaria Por causa dessa questão Que com seis meses de operação, fica um tamanho assim Você fica encantada E depois de seis meses, desincha um pouquinho Então se eu pudesse botar mais, para depois dar uma desinchada e ficar normal Eu teria preferido colocar mais E para finalizar, como foi o meu pós-operatório E como eu me sinto a respeito hoje em dia Em ser uma pessoa com silicone Meu pós-operatório foi ótimo Minha mãe amarrou os meus braços com uma fita Amarrou mesmo Para eu não mexer, porque não podia levantar assim os braços Não fazer esse movimento durante mais ou menos uns sete dias E toda hora eu ia mexer no cabelo e esquecia Mas não tive problemas Tive só um probleminha básico com ponto Mas foi uma coisa assim que ele falou, não, que acontece Não tive problemas com os remédios Tomei tudo certinho Minha recuperação foi ótima Em sete dias eu já estava bem Um mês depois eu já estava comprando roupa assim com decote E o que eu digo para as pessoas que têm essa vontade Se você tem condição financeira, porque é uma coisa um pouco cara Se isso te incomoda, assim Te incomoda mesmo Que você tem vontade de fazer Não liga para o que as pessoas falam A gente fala, ah, isso é besteira, não tem necessidade Mas só a gente que não tem sabe como a gente se sente Não é verdade? Então, eu super apoio quem quer colocar Pega um médico de confiança Pesquisa muito sobre todas as opções que tem Conversa muito com seu médico Tire todas as suas dúvidas Porque, gente, faz muito bem para a autoestima Você se sente muito melhor Eu fiquei super mais confortável em muitos aspectos Na praia Com roupa assim mais justa E no meu ponto de vista E no meu caso Eu amei Eu amei o resultado Eu super amei o médico Indico sim para todo mundo que quer fazer Porque a gente se sentir bem com a gente Faz bem para o resto toda a vida, não é? Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo entre a gente Espero que a gente tenha tirado dúvidas Essas curiosidades também Que algumas meninas já tinham me mandado Continue me acompanhando nas redes sociais Tuila Barros no Snapchat Barros Tuila no Instagram Me procurem no Facebook Que já tem a página oficial do blog Que é Tuila Barros Blog Vida Cor de Rosa Tá bom? Não deixem de curtir esse vídeo Vamos continuar batendo muitos papos No Vida Que ainda faltam alguns dias de vídeo todo dia Beijo Tchau 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 Tchau